E agora a torcida do São Paulo corre desesperadamente da torcida do Palmeiras que parte pra cima delas Nós ia pros jogos de briga, pegava carona e roupa emprestada Era um dos mais falado, era zica na porrada Os moleque quem diria, ninguém nos dava nada ABC louco dos trilhos, mancha verde na parada Aqui tem disposição, pra nós descer de trem Dominamos São Bernardo e Santo André também Nós somos a mais temida, e cês pode correr tudo Mancha ABC, só tem louco e vagabundo Os bichas não me assustam, nós não fogem do conflito Nós vem lá do ABC, varrendo quem vem dos trilhos Nós somos a mais temida, cês pode correr tudo Mancha ABC, só tem louco e vagabundo Os bichas não me assustam, nós não fogem do conflito Nós vem lá do ABC, varrendo quem vem dos trilhos Nós subimos pra Mauá, pra pegar a bicharada Tudo programado, abre a capa, pega as barra Mancha ABC, só tem louco e vagabundo Os bichas não me assustam, nós não fogem do conflito Nós vem lá do ABC, varrendo quem vem dos trilhos É nóis, caralho É nóis, caralho Tchau!